Estou aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês. É um vídeo sobre escaneamento corporal. E é um vídeo sobre relaxamento. É um vídeo para quem precisa encontrar uma maneira de relaxar o corpo, às vezes está muito estressado, tem um estresse quando volta do trabalho ou com a própria família. Então, é um momento de relaxar, de meditar, de soltar o corpo, soltar as tensões do corpo. Então, bem-vindos a essa meditação, a esse relaxamento. Sobre a postura que vocês vão ficar durante essa meditação, deitados, com o abdômen para cima e as costas no solo. É a postura da Shavasana. Quem precisar, tem um vídeo só sobre essa postura. Aí pode dar uma olhada também, tá bom? É um vídeo curtinho. E é uma postura de total relaxamento, de total entrega. A própria etimologia da palavra Shavasana, quer dizer, a postura do cadáver, do corpo morto. Então, o corpo está totalmente relaxado. Então, vamos lá. Encontrem uma posição bem confortável, deitados, com as costas no solo. Vocês podem botar um travesseiro embaixo do pescoço. Relaxe os braços com as palmas para cima, no solo. Relaxe as pernas também. Então, deixe uma perna cair para cada lado, com os pés bem relaxados para fora. E para começar, a gente pode começar com três ciclos de respiração. Já para acalmar um pouco a mente. Então, inspirando e expirando o mais lentamente possível. Cada um, no seu tempo, podem começar inspirando. Sentindo o ar entrando. Soltando o ar até o fim. Inspirando. Sem pressa, expirando. Inspirando. Inspirando e decantando o corpo no solo. A partir de agora, soltando os músculos. Em contato com o solo, estável e firme. Quem estiver na cama, por exemplo. Também sente o contato do corpo com a cama. E só por esses instantes dessa meditação, entrega o corpo ao relaxamento. Procurem manter a mente presente, alerta, sem dormir, durante essa meditação. A gente vai testemunhar esse relaxamento corporal. Primeiramente, trazendo atenção para o corpo inteiro. Observando como está o meu corpo agora. Está rígido? Está relaxado? Está relaxado? Como está? Estressado? Contraído? Tensionado? Aberto? Relaxado? Maleável? Perguntem a vocês mesmos. Em seguida, suavemente levem. A atenção de vocês lá para o pé direito. Mantendo a respiração natural, livre, desimpedida, destravada. Com a atenção no pé direito. Relaxando totalmente os dedinhos do pé. A sola do pé. O peito do pé direito. Em seguida, a gente vai movendo a atenção para a canela direita. Batata da perna. Panturrilha direita. E relaxa a panturrilha direita. A canela, os ossos e músculos dessa região. Levando em seguida a atenção para o joelho direito. Relaxado, joelho distensionado. Muito mais do que um comentário, uma teoria, vocês sintam esse relaxamento, momento a momento, no corpo de vocês. Em seguida, em seguida, a gente move a nossa atenção para a coxa direita, para a parte da frente, para a parte de trás, por dentro. Relaxa essa coxa direita. Perna direita. Perna direita, totalmente relaxada. Solta. Sem nenhuma tensão. A respiração segue solta, fluida, natural, destravada. Desimpedida. Desimpedida. Sem nossa influência, sem nosso controle. O ar entra. E sai livremente do corpo. Em seguida, a gente vai levar a nossa atenção lá para o pé esquerdo. E observar qualquer sensação no pé esquerdo. E relaxar. da melhor maneira que a gente conseguir. Relaxa o pé esquerdo. Relaxa o pé esquerdo. E move a atenção agora para a canela esquerda, batata da perna esquerda, panturrilha. E observa qualquer sensação nessa área. E solta qualquer estresse, tensão. Principalmente com a exalação. Solta o ar e relaxa mais ainda o corpo. Pouco a pouco, o corpo vai decantando no solo ou em contato com a cama. Movendo a atenção para o joelho esquerdo e observando o joelho esquerdo. Relaxando essa área da melhor maneira possível. O joelho esquerdo. Joelho esquerdo relaxado. Agora. Levando a atenção para a coxa esquerda. Parte de trás. Desce. Até por dentro e relaxando músculos. O fêmur. Solta a coxa esquerda. Destensiona, destrava. Perna esquerda relaxada agora. Agora a gente vai levar a nossa atenção para o quadril. Uma região complexa. Então relaxa toda essa região, toda a consciência do que é o quadril. Ossos, músculos. A parte de trás, a parte da frente. Confiando mais e mais no solo ou na cama. Entregando o quadril, relaxando. Por dentro. Sentindo o quadril decantar no solo. Se abrir, relaxar, distensionar, destravar. O quadril relaxado. O ar segue desimpedido. A gente vai testemunhando o corpo, relaxando mais e mais. E o ar entrando e saindo naturalmente. Em seguida, a gente leva a nossa atenção para o quadril. Atenção para a extensão das costas, da coluna. Relaxando toda a extensão da nossa coluna, das costas em contato com o solo ou com a cama. Talvez a gente possa sentir que com o movimento da respiração. Esse movimento vai ocorrendo naturalmente em todo o corpo, de maneira bem sutil. Inclusive na extensão das costas. Com a expansão dos pulmões. Com a expansão dos pulmões. Isso reflete no corpo todo e nas costas, relaxando as vértebras. Criando um espaço entre elas, relaxando toda a coluna agora relaxada. Solta qualquer tensão que haja. E confia no solo. Relaxa. Tentem desistir de reagir. Desistir de seguir a impulsos corporais. Solta o corpo. A nossa mente vai se perder. Talvez. Talvez. Então a gente traz ela de volta, como uma amiga. Traz ela suavemente de volta para o momento presente. Conectada. Em seguida a gente leva a nossa atenção para o abdômen, sentindo o abdômen relaxar. E vejam se é possível observar os movimentos no abdômen correspondentes à inspiração e expiração. Quando o ar entra, o abdômen expande. E quando o ar sai, o abdômen relaxa novamente. Relaxando o abdômen, esses músculos abdominais, os próprios órgãos, a gente vai ter essa sensação de que os próprios órgãos estão relaxados. Eles seguem trabalhando, fazendo sua função maravilhosa no nosso corpo. Mas o corpo vai relaxando, entrando num equilíbrio natural. Esse equilíbrio natural é alcançado através do nosso relaxamento. Abdômen relaxado. O ar entrando e saindo naturalmente. Levando a atenção para a região do peito. Relaxem o peito, o tórax. A região onde a gente também guarda muita coisa. Então, relaxa, solta. Abre o peito. Abre o peito. Desimpedindo a entrada e a saída do ar. Apreciando o ar. Apreciando o ar entrando e saindo. Pulmão se enchendo de ar. Para energizar o nosso corpo. O ar entra e sai. Bem naturalmente. O peito está aberto, livre, relaxado, entregue. Qualquer tensão mais grosseira ou sutil nessa região. Liberem. Soltem. Em seguida, a gente leva... A atenção para a garganta, para o pescoço. Relaxa. Toda a região da garganta. Toda a parte da frente do pescoço. Ou lá por trás também. Sintam esse espaço, essa liberdade. Inclusive o ar passando. Desimpedido por essa região. A gente leva agora a atenção para as nossas mãos. relaxadas. Descontraídas. Cada um dos nossos dedos das mãos. Relaxado. Distensionado. Os antebraços relaxados. Para quem trabalha muito com as mãos. Relaxando. Sentindo os antebraços totalmente relaxados agora. Cotovelos relaxados. Em a região superior dos braços. Totalmente relaxada, entregue, solta. Cada um dos ombros agora. Relaxa. Cada um dos ombros agora. Toda a tensão que a gente carrega nos ombros. Pode ser de hoje. De ontem. Ou da nossa vida mesmo. Relaxa os ombros. Descarrega. Descarrega. Esse peso. Solta. Quando o ar sair, relaxa mais e mais os ombros. Um dos ombros. Ombros relaxados, leves, soltos. Sem estresse. Deixa eles se abrirem em contato com o solo. Relaxados. E o ar entrando e saindo bem desimpedido do nosso corpo. Sem travar de maneira alguma. e... Levando a nossa atenção suavemente agora para a região da face. Relaxem todos, cada um dos músculos da face, ao redor da boca, a boca, mandíbula, a própria língua, inteiramente relaxada, de repente com esse relaxamento da boca, ela se abre um pouquinho, nariz relaxado, percebendo o ar entrando e saindo pelas narinas, de repente o ar entrando um pouco mais friozinho, de repente saindo um pouco mais aquecido, bochechas relaxadas, os olhos relaxados, os globos oculares relaxados e ao redor dos olhos relaxados, entre as sobrancelhas, um espaço, uma abertura relaxada, a testa também relaxada, a face, cada ossinho da face, totalmente relaxados. Orelha direita relaxada e a orelha esquerda relaxada. O ar entrando e saindo de maneira desimpedida, enquanto o corpo inteiro, a face, relaxam. Cabeça totalmente relaxada também, contato com o solo, com o travesseiro, com a cama. Relaxa a cabeça um pouco, solta as tensões na parte de trás da cabeça, no topo. Chegando num ponto sutil de possibilitar um relaxamento até na parte interior da cabeça. Relaxem a cabeça de vocês. Mantendo a consciência do momento presente, mas permitindo que a cabeça se relaxe. O ar vai saindo e o corpo relaxando mais e mais, sem fim. Faça um breve, agora, essa segunda vez, um escaneamento mais... Ou menos lento, mais ou menos uns 30 segundos, desde o pé, os pés... Relaxados, pernas relaxadas, joelhos, coxas... Quadril, abdômen, coluna, relaxados, peito relaxado... Braços, mãos, ombros... Garganta, face, cabeça... Uma sensação de bem-estar natural que vem desse relaxamento. Um equilíbrio natural, uma harmonia natural para o nosso corpo e para a nossa mente. Que a gente tenha essa capacidade de se relaxar, que a gente aprenda a se relaxar mais e mais nesse mundo tão estressante, tão belo ao mesmo tempo. Relaxem. Amém. Quem quiser, aos pouquinhos, podem mover o corpo, podem mover os pés, as extremidades, as mãos. E quem achar conveniente, pode desligar o vídeo, pode tentar dormir num sono mais profundo, tranquilo. E os que optarem por levantar e seguir com o dia, com esse momento, então vão movendo o corpo pouco a pouco. Mantendo esse espírito tranquilo, mas trazendo o corpo de volta ao movimento, a presença na sala, no quarto, onde vocês optaram por fazer essa prática. E se vocês forem descansar, agora que descansem, com o corpo bem tranquilo. Obrigada por estarem aqui, por acompanharem esse vídeo. E que vocês e todo mundo, todos nós, possamos relaxar. De verdade, que a gente tenha essa opção, capacidade, essa prática de relaxar. Namastê. De verdade, que a gente tenha gostado.